Me unia a alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre e a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo e sujo Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que preciso Você vem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós É emoção Muito amor Na sua voz Com vocês O mais amado do Brasil Amado Batista Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que preciso Vem que preciso Você vem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Rosto que beijei, corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal